Vai, faz. Olha o que eu estou fazendo. Oi pessoal, tudo bem com você? Então galera, esse é o meu carrinho gigante e esse é o controle remoto. Um carrinho gigante? E um controle remoto. E um controle remoto? Nossa, mas é muito legal, hein? E ele é muito rápido. Ele é muito rápido, Rafael? Sim. Vamos mostrar para os amiguinhos? Vamos. Então bora lá. Tem esse botão que liga. Esse botão aí liga, Rafael? Esse é o negócio que vira. Ele vira para um lado e vira para o outro, né? Então vamos mostrar para os amiguinhos para ver se ele corre mesmo, esse carrinho. Nossa. Muito rápido. Ele é muito rápido. Olha, amiguinhos. Que legal. Dá o controle para a mamãe mostrar para os amiguinhos também. Olha, pessoal. Ele pode chegar até 48 km por hora, esse carrinho. O Rafael está manuseando ele pelo modo mais devagar. Agora eu vou colocar ele no modo mais rápido para vocês verem a velocidade dele. Vai, Rafael. Agora levanta. Vamos mostrar para os amiguinhos agora. Porque ele está muito mais rápido. Olha aí, amiguinhos. Essa é a velocidade mais rápida dele. Vai, Rafael. Que legal. Esse carrinho é rápido mesmo, hein, Rafael? E aí, oi, 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 oi Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.